Oi gente, eu sou a Duda Monteiro e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, eu estou chocada! Ninguém me pediu esse vídeo, como assim? Estava eu, né, pesquisando mais uma vez o que eu poderia gravar para vocês e apareceu para mim um cacto. Eu falei, por que não, né? É tão bonito! Todo mundo gosta, eu acho que vai fazer sucesso. Eu espero bastante que vocês gostem desse vídeo, ele está completinho, passo a passo. Vocês podem estar pintando um deles, por exemplo, se você quer um, pega um, coloca num pano, usa o outro para poder fazer outro pano, porque o pano ficou bem completo. Eu espero bastante que vocês gostem, eu fiz o fundo, né, que está super na alta, como se fosse uma paredinha e ensinando passo a passo para vocês. Aproveita e já se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário do que você achou. Bora para o vídeo? Nós vamos iniciar a pintura começando pelo fundo. A gente pode estar fazendo o quê? Você pode estar pegando uma fita crepe, né, e fazendo um risco certinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que a gente vai estar fazendo aqui como se fosse uma paredinha no fundo, né? Mas eu vou pegar essa parte do estêncil aqui mesmo, ó, vou posicionar e vou conseguir fazer o mesmo efeito. Então, se você conseguir fazer assim, pode estar fazendo dessa forma também. Você vai pegar a tinta na cor amarelo pele e vai estar fazendo esse processo. Ó, peguei o meu pincel pituar, vou posicionar o estêncil, ó, começar aqui pela parte de baixo. Mede mais ou menos, tá, gente, para ver se está certinho. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um pouco da tinta, retirar o excesso e, ó, puxando do estêncil para dentro. E aí, a gente continua para cá também. Mede certinho para não ficar torto. Agora, eu vou estar pegando a tinta na cor tijolo. Vou pegar esse estêncil. E vou aplicar ele da onde que a gente fez a linha, para cima. Pega um pouco da cor tijolo, retira o excesso e vem aplicando. E aí, vamos fazer a tinta na cor. E aí, vamos fazer a tinta na cor. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora a gente volta com a amarelo pele e vamos finalizar a parede aqui em cima. Agora com a amarelo pele a gente vai estar sombreando próximo ao nosso desenho. Mesmo processo, tá? De pegar a tinta, retirar o excesso e vem aplicando. Agora eu vou pegar esse estêncil de frase e vou estar aplicando ele aqui. Vou pegar a cor tijolo e vou estar aplicando. Agora eu vou pegar a cor terra queimada e vou fazer da mesma forma que a gente fez o outro. Vou posicionar em cima e arredar só um pouquinho pro lado e vou aplicar o estêncil. Da mesma forma, pegando a tinta, retirando o excesso e vindo aplicando. Pra finalizar a parede, eu vou estar pegando e fazendo umas bolinhas. com a terra queimada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Feito o nosso fundo, a gente vai estar vindo pro chão. Agora pra estar pintando o chão, eu vou estar utilizando a cor verde musgo claro. Vou pegar a tinta, retirar o excesso e vim aplicando. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou pegar a cor verde pistache e vou dar uma escurecida. Para pintar esse cara, a gente vai estar utilizando as flores verde kiwi, verde grama e verde pão. Como eu sempre falo, a gente vai estar preenchendo com a cor mais clara e sombreando com as cores mais escuras. Para pintar esse cara, a gente vai estar preenchendo com a cor verde. Para pintar esse cara, a gente vai estar preenchendo com a cor verde. Para pintar esse cara, a gente vai estar preenchendo com a cor verde. Para pintar esse cara, a gente vai estar preenchendo com a cor verde. Nesse cara, a gente vai estar preenchendo com a cor verde. Nesse cara, a gente vai estar preenchendo com a cor verde. Nesse cara, a gente vai estar preenchendo com a cor verde. Agora a gente vai pegar as cores verde pistache, verde oliva e a cor verde pântano. E vamos pintar esse cacto. 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 Pra estar pintando esse vasinho, a gente vai estar utilizando as cores pataia, flamingo e a cor rosa antiga. A gente vai sempre estar utilizando do mais claro pro mais escuro. A gente vai estar utilizando as cores pataia. Agora, pra gente estar pintando o outro potinho, a gente vai estar utilizando as cores ocre ouro, siena natural fumê e cerâmico. Ó, vamos iniciar o preenchimento com óper e ouro e vamos sombrear com as outras duas cores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou estar usando a cor marrom café e a cor jacarandá pra estar pintando esse lacinho. Tchau, tchau. 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 Agora nós vamos pegar a tinta branca e iluminar toda a pintura. Tchau, tchau. A gente vai estar utilizando a cor verde pântano. Peguei um pincel filete e vou estar fazendo os espinhos bem pequenininhos. Tchau, tchau. Agora os espinhos do lado de cá a gente vai estar fazendo com a cor de acarandá e os espinhos eles vão ser um pouco maiores. Peguei até outro pincel filete com ponta mais extensa e a gente vai fazer esses espinhos de dentro pra fora. Agora eu vou pegar a tinta branca. Vou pegar a tinta branca e vou fazer também alguns detalhes. Agora eu vou pegar esse dimensional na cor ouro e vou fazer uns detalhes nesse vasinho. E está prontinha a nossa pintura. 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 E está prontinha a nossa pintura.